Brasileiros e Brasileiros, minhas amigas, meus amigos, boa noite. Quantos da população economicamente ativa que diz o IBGE que são 105 milhões de pessoas, outros dizem 93 milhões de pessoas, não se sabe mais nada o certo aqui porque os bandidos, quando assumiram o poder em 2003, acabaram com as estatísticas, controle estatístico para poder roubar o país, então eles criaram esse sistema aí de controle de preço, o preço de hoje em relação ao preço de ontem, isso é tudo coisa de bandido, de cafajé, de vagabundo, não controla nada, não dizem o que é infração nem nada, como estão dizendo aí o aumento do PIB de 1%, tudo mentira, não aumentou coisa nenhuma, o país faliu em 2014 e não recuperou a falência, então nós temos uma massa falida aí que às vezes tem um movimento de um jeito, talvez tem outro, e o que é pior dentro do nosso país, que é a pior, a peste da civilização brasileira, de onde surge o subdesenvolvimento do país e de onde vem o banditismo, que hoje é notícia no mundo, lá no Rio de Janeiro, não vem da corrupção, vem das oligarquias do poder, quando é que começou isso? Começou na libertação dos escravos, quando a princesa Isabel disse, vocês estão tudo livres, eles não sabiam nem o que era a liberdade, não valia nada a liberdade para eles, eles precisavam de um lugar para se abrigar e produzir alguma coisa para comer, porque lá na África, eles não precisavam produzir nada, o mato produzia para eles, mas aqui nasceram escravos e aí aprenderam a trabalhar a terra e eram grandes agricultores, mas ela disse que era livre e não disse o que eles iam fazer e nem qual era o sentido da liberdade, é tanto que uma grande porcentagem dos escravos voltaram para os seus senhores, preferindo a escravidão, a liberdade, e aí faziam, já naquele tempo começou a se exterminar a República do Café, continuava a escravidão, só que em outro patamar, os escravos eram considerados arrematários, parceiros, meiros, mas era só o nome, porque a escravidão era a mesma. Então, ali começaram as oligarquias, as oligarquias do café, explorando os antigos escravos. E os outros que saíam disso aí, em busca da liberdade, se aglomeraram no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, e ali ficavam aqueles aglomerados, na periferia das cidades. E assim começou essa nossa população, não de miseráveis naturais, mas de miseráveis produzidos por aqueles que só se preocupavam em ter dinheiro, em ser rico. E é engraçado que eram os maiores contribuidores para a igreja, porque a igreja prosperava. A igreja católica no Brasil era próspera, era riquíssima. Então, as oligarquias do café, eles entendiam que salvavam a alma, dando contribuições em dinheiro para a igreja. Não precisava se preocupar com o ser humano. O ser humano não eram nem eles, porque hoje nós analisando psicologicamente a mente daquela gente, eles não têm classificação biológica como seres humanos. Não têm, eram uma coisa biológica aí, que faziam grandes mansões, se apropriavam de grandes áreas de terra, e aí morriam sem nunca terem perguntado qual era o sentido da vida e o que eles tinham feito da vida deles. E aí, quando morriam, a família contratava as carpideiras, eram as choradeiras de velório, era profissão naquele tempo. Então, contratavam para chorar, e quanto mais choro havia no velório, aquilo dava a notícia de que o monstro que estava indo para o cemitério era benquisto, era um socorro da pobreza que estava deixando o mundo. Isso tudo era a igreja que organizava esses espetáculos, tudo. Eu cheguei a assistir, fiquei com medo demais, fui num único velório. Nunca mais apareci, quando era para ir num velório, eu fugia de casa e fiquei com muito medo lá. As carpideiras saíam daí atrás do esquife, uma se rolava no chão, eram artistas da melhor qualidade. Só que eu não sei como elas podiam chorar tanto. A família, lá bem atrás das carpideiras, isso minha mãe que contava, meu pai também, já começavam a briga ali, pelas terras, pelo café, pelo gado. Começava ali já no enterro do doente querido. Esse é o nosso começo social brasileiro. Desse começo social, é claro que formou-se a nação brasileira, desintegrada do jeito que está. Essa desintegração aí não foram os bandidos do poder que fizeram, porque os próprios bandidos do poder são produto dessas nossas origens sociais, econômicas e políticas. Então, esses grandes concentrados que hoje estão no Rio de Janeiro, que o PT resolveu tudo, passe de mágica. Transformou o nome de favela para comunidades. Está resolvido. Acabou a favela do Rio de Janeiro. E aí colocaram nas estatísticas da ONU, da OEA, que o Lula tinha acabado com a pobreza no Brasil. Não existia mais favela. Ele se transformou em comunidades. E, conforme exerba, que era mais para o Nordeste, estimulou a vadiagem. E dali, então, fundiu-se a vadiagem com prostituição, com vício, com analfabetismo e miséria. E deu essa coisa que está aí hoje. Não se sabe se tem algum fundo ideológico. Não se sabe se tem algum elemento, algum ideal de empreendimentos. é uma coisa para os cientistas políticos daqui uns anos estudarem. Então, a minha pergunta para vocês agora. Vocês me botaram na presidência da República. e vocês não imaginam o que é isso aí. É só olhar para o Temer, bandido, ladrão, não tem nenhuma preocupação em deixar vestígio de um jadez para a descendência dele. Porque bandido não se preocupe com os descendentes. Mas, assim mesmo, ele está bem diferente do que era quando entrou na presidência da República. É só a gente entrar para dentro dela para ver que tinham razão os que disseram O poder é o triturador das excelências. Eu me considerava uma excelência. Sou imortal. Mais de uma academia de letras. 52 livros editados e alguns traduzidos em várias línguas e até alguns usados como livros didáticos. E o imortal é excelência pelo próprio Tito. Não fui eu que busquei isso. Nunca busquei nada. Pelo jeito que a gente vivia e a serventia que tinha vivendo recebia essas colocações na sociedade. em dois meses dentro do poder na presidência da República eu senti na pele o que eu tinha aprendido na teoria. O poder é o triturador das excelências. entendi porquê Fernando Henrique Cardoso no poder ficou branco numa semana quando estouraram as bolsas no mundo e ele tinha adquirido respeitabilidade mundial com equilíbrio das contas públicas e o encaminhamento econômico que ele tinha dado ao Brasil. quando ele viu que aquilo tudo ia arruir era apenas um sonho branquinho e isso eu estou vendo que é cotidiano no poder. Só que agora tem uma diferença eu não sou mandatário ninguém me deu um mandato eu não fiz campanha política eu não roubei a Petrobras não roubei o BRDS não roubei a Eletrobras não roubei a Eletro Nuclear não roubei os cofres públicos não roubei a nação. Pelo contrário eu já mui do meu bolso muito dinheiro para me desafiar há mais de acredito uns três quatro anos ofertando um milhão de dólares para quem descobriu uma corrupção minha não é simplesmente que eu quisesse me justificar ou querer ser um modelo de virtude porque eu não sou modelo de virtude nenhum era para mim saber se eu tinha alguma corrupção menos em algum tempo como a importância é razoável e isso foi lançado no mundo inteiro eu penso que eu sou a criatura mais burra que o mundo já criou porque a corrupção ela não é privativa do Brasil nos Estados Unidos tem dois por cento do orçamento da União é destinada para o lobby que nada mais é do que corrupção na Alemanha chega a três por cento e assim vai indo então não é que eu me escude nisso para dizer vocês têm ainda sei que nem eu eu fui um burro nasci assim meu pai me educou desse jeito eu não sei roubar os cofres públicos eu sei muito bem é acabar com os ladrões que roubam o povo isso eu sei e está aí lava jato está todas essas coisas aí conto histórias sobre isso e tal mas a história vai vir um dia contando como é que surgiu quem é o autor disso tudo eu não tenho ódio de ninguém agora tem alguma coisa que eu não sei explicar bandido porque todo bandido é covarde todo bandido é traiçoeiro e todo bandido é ladrão eu não tenho a mínima preocupação em mandar um bandido mandar um milhão de bandidos de volta para o inferno não tenho não resisto a lágrima de uma criança de uma criança com fome não resisto a mãe olhando para algum horizonte que ela não sabe precisar no meio dos filhos flamendo mas não tenho nenhum remorso não tenho nada que me atrapalhe de mandar bandidos ladrãos para o inferno até tenho um prazer nisso se não tivesse não estaria aqui e por causa disso é que eu me considero o melhor nessa área nessa profissão nessa especialização senão o povo não teria me colocado no cargo máximo do país neste momento da sua vida e se investigarem aí se forem a fundo nos meus rastros vão ver que realmente eu sou o que estou dizendo tenho muita saudade do meu grande amigo Ustra que general Mourão mostrou quanto é covarde quando quis recordar o coronel Ustra e Dilma se levantou exonerando ele do comando onde ele tinha 46% da força terrestre para dizer eu não a reconheço como minha superior não a reconheço como minha comandante e nessas alturas eu sou homem e no homem que eu sou eu tenho o ministro de Deus fundido no meu caráter na minha dignidade pessoal e tenho 46% da força terrestre e vou condecorar o coronel Ustra eu estaria lá nesse momento entregando uma placa de prasta para os herdeiros dele não tive esse prazer porque eu era um covarde um covarde que depois eu requisitei ele para integrar o comando da intervenção atendendo a a bobice dos intervencionistas que estavam comigo endeusados pelo calhorda porque todo o covarde é um calhorda e bastou eu fazer isso e tenho tudo assinado a documentação a requisição que eu fiz e nisso aí não tenho censura a traçar ao general de Las Boas porque ele concordou só que o calhorda fugiu ele poderia ele poderia requerer a aposentadoria dele a reserva dele agora no final dos termes não aguentou porque ele não ia saber explicar para o povo a covardia dele fugiu sujeito que para mim não vale absolutamente nada essa é a situação do presidente da república qual é a tua situação na presidência da república comigo eu abro o face ali é cheio de fotografia do Lula de tudo jeito é cheio de bobagem de besteira e eu às vezes fico até meio desanimado porque qualquer projeto de recuperação de um país do jeito que está o Brasil tem de começar pela recuperação intelectual da nação porque se não fosse a decadência intelectual e o apodrecimento moral a nação não teria resultado sob o governo de ladrões cafajestes cafajestes apátridas genocidas terroristas enfim gente que só tem uma identificação razoável de bom senso só pode ter sido o extrume despencado das latrinas do inferno porque não tem identificação um sujeito como o Temer não tem identificação nem na psicanálise nem na psiquiatria nem do ponto de vista teológico espiritual não tem ele não é um monstro porque ele tem filho mas também não é um ser humano porque não tem a mínima consciência de espécie nunca até agora e eu gravo todas as conversas dele para analisar depois até a última agora ele disse que ele estava tranquilo porque todos os que se levantaram contra ele acabaram desmoralizados calhorda me desmoralize eu vagabundo que amanhã estou entregando para o ministro Barroso a intervenção de magistratura do estado no processo de roubo dele que ocasionou a exoneração não é exoneração mas se diz assim não tem outro jeito de dizer no agregamento de bandidos de cafajestes de crápulas o diretor-geral da polícia federal colocou lá para arquivar o persecutório que ele respondia Barroso resolveu ser homem aliás eu tive sempre um grande respeito pelo doutor Barroso como advogado jurista professor não falta nada nele para ele salvar o supremo tribunal federal e parece que se encaminhou nessa direção não me surpreende se despontar dentro da toga o primeiro homem identificado por hombridade honradez caráter dentro do que a constituição exige para a magistratura suprema notório saber jurídico e conduta filibada então esse calhorta que disse que todos os que se levantaram contra ele pereceram pela desmoralização sai porque eu não me levantei contra si não eu apenas ajuntei as peças que eu constituem como bandido e apresento aos foros próprios e o decreto de prisão dele que está com a polícia federal também está muito bem fundamentado na sua vida desde os 56 anos ele rouba o país sem nenhuma utilidade mas sem utilidade mesmo porque tem ladrão às vezes que tem alguma utilidade esse não tem se aposentou com 56 anos e o que que ele fez para se aposentar deixou o PCC primeiro comando da capital legalizado em São Paulo quando foi secretário de segurança pública lá e aí eu tenho um vídeo que ele diz logo que ele assumiu a presidência da república que ele ia acabar com o banditismo organizado no Brasil porque ele tinha know-how nesse campo mas provou agora que não era know-how para acabar com o banditismo mas know-how para organizar os bandidos em quadrilhas porque a pior de todas as quadrilhas é a quadrilha dele no estado paralelo terrorista de bandidos que ele situa dentro da sede do governo da república dessa quadrilha desse estado paralelo de bandidos é que surge toda a inquietação da sociedade brasileira então é por ali que se tem de começar o combate ao banditismo no país como o procurador Derlan muito bem citou quando o general Vilas Boas pediu um mandado itinerante sem destinatário para que a quadrilha de fardados que ele mandou para o Rio de Janeiro pudessem abordar qualquer pessoa e fazer dela o que lhes desse na cabeça o procurador da Lava Jato um moço que merece muito respeito e muita admiração da nação se levantou pelas vias próprias dizendo concordo com esse mandato mas que ele começa a ser cumprido no congresso nacional porque ali que começa o crime do Rio de Janeiro então eu estou ameaçando a pergunta e agora vai ser direto com o que é que você está contribuindo comigo nessa luta eu não estaria falando isso agora se nós não estivéssemos na área de confronto o confronto final de um tempo de história que começou em 1500 e estabeleceu seu encerramento em 2017 mas a bandidagem do poder ainda está no poder e nós estamos nas portas deles mas parece que eles não estão nos considerando e aí não há outra solução a não ser eles começarem a haver companheiros sendo devolvidos para o inferno tudo está preparado para isso para que isso não aconteça mas como eu já disse eu tenho um prazer enorme em deixar o diabo alegre no inferno e é claro que os meus comandados sentem esse mesmo prazer porque diz a sabedoria popular os iguais se somam isso é completo com o que é que você está contribuindo comigo porque a primeira coisa que nós temos de fazer agora o primeiro programa de governo que nós temos de lançar e empreendê-lo junto sem distinguir bandido sem distinguir ninguém nos olhando como a quinta maior nação do mundo 217 milhões de pessoas o programa de governo urgentíssimo que nós temos de colocar em pauta e começar a trabalhar nele imediato já nas redes sociais já no meu facebook eu quero começar a ver isso porque todos vocês tem capacidade de raciocínio todos vocês ainda são inteligentes deixem a bobice do título escolar de lado porque isso não vale mais nada se valesse alguma coisa vocês não estavam governados por bandidos por analfabetos por cafajestos por ladrões sejam gente começam a olhar um para o outro e dizer eu sou o que sou porque essa é a identidade de Deus com a qual ele se apresentou a Moisés e sendo o que era Moisés não teve o que o segurasse então o primeiro passo no primeiro grande empreendimento de governo que eu estou lançando como teu peão o teu servidor é este comece hoje a dizer eu sou o que sou eu não sou o meu carro comprado fiado ou comprado com dinheiro roubado dos cofres públicos ou comprado com dinheiro explorado às custas do sor de alguém ou comprado com qualquer tipo de picaretagem tenha o seu carro adquirido desse jeito tenha sua mansão construída desse jeito mas comece a ressurreição de dentro desse túmulo dizendo para você mesmo na tua estrutura de consciência eu sou o que eu sou ou seja o ser humano racional espiritualizado que sabe olhar pelo outro ser humano seu vizinho porque se você não tiver esta consciência eu vou acabar sendo o dono absoluto deste país porque agora no poder eu jamais deixarei que algum outro venha me tomar um patrimônio de 243 trilhões de dólares e fui eu que acompanhei os levantamentos disso e vi economistas os engenheiros de finanças fazendo os cálculos e sei onde que está o ouro no nosso solo que dá para chapear a terra o planeta inteiro se nós quiser e é esse ouro que vai lastrear o sistema financeiro internacional para que nós recomece de novo a globalização do mundo não com aquele primitivismo que nós começamos porque nós não tínhamos ainda a ideia clara do que os nossos ideais projetavam mas agora temos a globalização econômica das nações cada uma com os seus costumes com as suas religiões com as suas crenças com as suas deficiências mas no campo da sobrevivência e que a humanidade deve pensar não apenas em sobreviver mas em ser rica em ser influente em ter saúde e ser feliz então precisa a globalização dos mercados precisa um sistema econômico universal e isso é o Brasil que tem a responsabilidade de começar a encaminhar o mundo de novo nesse objetivo e se eu não tivesse condição de como o vosso serviçal está na vossa frente dizendo os caminhos por onde devemos trilhar eu não estaria aqui com esta batina que eu já falei ontem que é a única roupa sagrada que o ser humano veste porque a batina do sacerdócio estabelecido por Deus quando ele disse o soldado é o meu ministro que não carrega arma por enfeite mas porque como meu ministro ele tem de conter os maus em segurança dos bons então eu como o vosso serviçal de frente tenho de saber o caminho seguro para que vocês atrás fiquem ricos fiquem poderosos e mostrem a vossa espiritualidade pelo grau de inteligência do povo brasileiro somos o segundo maior QI do mundo o avião saiu daqui os computadores saíram daqui e as universidades mais famosas do mundo os melhores professores lá dentro saíram do Brasil então nós não temos motivo para estar importando celulares do Japão computadores do Japão comprando bombardeiros que nós precisamos comprar porque as nossas forças armadas vão ser muito bem equipadas e nós não temos condição de agora em um ano ou dois anos equipá-los com o instrumental bélico que precisamos então temos de comprar bombardeiros comprar equipamentos para marinha comprar equipamentos para as nossas forças terrestres e principalmente equipar muito bem a nossa polícia federal em seguida assim que eu tiver resolvido o problema do expediente na sede do governo da república eu já vou abrir admissão não é concurso porque eu não vou mais lotar os poderes públicos de medíocres como aconteceu aí eu vou querer pessoas de inteligência que tem a primeira qualificação exposta na cara quando eu olho para o olho dele eu conheço nessa parte eu sou diferente de vocês eu conheço pelos olhos eu conheço a estrutura de saúde da pessoa pela íris dela então eu olho e eu sei a personalidade o espírito que está ali e esse espírito tem que se identificar diante de mim para integrar a polícia federal brasileira por hombridade honradez caráter e lucidez o resto eu vou ensinar nas escolas técnicas da polícia federal é claro que não eu os corpos docentes que vão passar pelo crivo das seleções que eu vou elaborar então eu estou hoje convocando mas convocando mesmo esta conversa toda é para isso eu estou convocando o povo brasileiro que me botou como o seu primeiro peão o seu primeiro serviçal a construção da civilização que a sua vocação de liberdade estabeleceu na constituição uma convocação séria eu quero todos no campo de trabalho nesse primeiro projeto que eu estou lançando hoje mas vocês vão ver ele distribuído em compêndios nas empresas nas universidades em toda parte a ressurreição intelectual do povo brasileiro não importa de que podridão da civilização estejamos saindo não importa de que podridão moral nós estejamos emergindo o que importa é que o nosso movimento de ressurreição intelectual se processe com muito ânimo de espiritualidade e de se vencer a si mesmo cada brasileiro tem de se vencer a si mesmo porque cada brasileiro é uma autoconstrução de si e isso eu digo com o know-how que dá eu não nasci o homem que sou eu me construí ao longo da vida e hoje eu não sou um professor de Deus se fosse eu não estaria apelando para a vossa suplementação mas eu tenho consciência do que eu sou do que um homem tem de ser e de como as pessoas devem proceder para ser aquilo que elas devem ser eu já aprendi na escola há meio século atrás e a natureza cria bilhões de pessoas para desfrutarem do mundo essas são as que nascem para morrer ser contento em comprar um carrinho financiado ser contento em ser saco de consumo sem nenhuma finalidade biológica sem nenhum título que os distinga como seres essas nascem para morrer Deus entretanto envia algumas para construir o mundo para elas o povo brasileiro deve ser essa remessa e eu tenho certeza absoluta que é porque se não fosse Frei Henrique de Coimbra não tinha entregue a terra de Santa Cruz descoberta em posse para Deus em nome do rei de Portugal e como mil anos para Deus é como um dia para nós então eu entendo que durante meio dia ele deixou nós aqui miscigenados até que nós acabássemos com todas as raças e aqui dessemos surgimento a raça brasileira até que nós acabássemos com todos os orgulhos de povos e aqui criássemos o povo de Deus e agora do meio dia para tarde exatamente 18 minutos depois do meio dia de Deus ele está convocando a sua força de trabalho para o canteiro de obras não tenho dúvida nenhuma de que eu não sou mandado por Deus aqui mas por algum motivo ele se engraçou comigo e me farquejou me traquejou para ser o vosso peão vocês são superiores a mim em tudo senão eu não era o vosso servidor mas como o vosso servidor vocês me colocaram este país a maior fortuna do planeta se vocês não me ajudarem eu vou ficar sozinho com tudo isso estou colocando agora na minha primeira convocação para que se vocês falharem não venham reclamar depois porque ou vocês são o que são cada brasileiro igual a mim e cada um igual a outro sem ser saco de consumo mais e nós seremos todos donos desta riqueza desta pátria ou vocês são saco de consumo e eu vou fazer uma dinastia sem tempo para terminar com vocês porque vocês são filhos de deus mandados aqui para construir o mundo para aqueles que nascem para morrer ou vocês nasceram para morrer e não terão outra serventia a não ser morrer mesmo mas enquanto estiver vivo aqui vão trabalhar para mim e vão trabalhar muito porque eu sei o que vocês querem vocês querem fachada vocês querem prostituição vocês querem vício e vocês querem não pensar em que vocês são imortais se eu sei isso eu sei como conduzi-los e vos explorar e vai ser muito feio se vocês resultarem explorados pelo vosso peão pelo vosso servidor sem nenhuma fachada porque para mim botar esta batina sagrada aqui homenageando em primeiro lugar as forças armadas que eu comando e que são as melhores do mundo não tenho nenhuma outra fachada então a fachada que eu apresento é a grandeza sacerdotal do povo brasileiro e é para essa grandeza que eu estou apelando com 45 minutos de apelo no tempo que eu estudava as minhas aulas eram de 95 minutos o dobro do que eu estou falando mas eu sei que vocês não aguentam isso porque a ciência psíquica diz que depois de 15 minutos o cérebro dos estudantes tem mais 10 minutos de absorvimento do sentido da aula e depois começam a perder capacidade de absorvimento então os grandes professores eles despejam a parte complicada do que vão ensinar nos primeiros 10 minutos eu fiz o contrário porque eu acredito no vosso potencial intelectual eu espero por todos no canteiro de obras que eu estou anunciando mas nesse anúncio saibam que eu não estou brincando como eu digo tenho prazer demais em mandar bandido de volta para o inferno eu tenho prazer demais de ser o carroceiro e tocar bem os burros da carroça muito obrigado Deus vos abençoe